Bem-vindo ao canal Nada Faz Sentido. Em 2021 teremos muitas histórias com vocês. A começar pelo react de história de casais. Música Nós teremos muitos quadros com o Quinta Hot, React Pesadão, Lista Pesadona e, não menos importante, baixadores das cenas quentes. Música A Gostadinha vai exagerar sua telinha com o react de tronco. Música E você também vai ficar por dentro de muitos quadros novos. Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal e venha aproveitar 2021 no canal Nada Faz Sentido. Música 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 Música